Visando acelerar o processo de apuração das urnas, o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, implanta um projeto pioneiro nesta eleição. No Balneário Rincão, o novo método foi inserido em cinco locais de votação. A estratégia antiga, as mídias de resultado eram coletadas por motoboys no final da eleição e eram trazidas todas para o cartório eleitoral. E aqui no cartório eleitoral nós fazíamos a transmissão dos dados. Dessa vez, as mídias não vêm para o cartório eleitoral. As mídias vão ser transmitidas diretamente do local de votação. Nós vamos economizar pelo menos 30 ou 40 minutos. Cada urna terá uma mídia de resultado parecida com um pendrive que é conectada ao computador do ponto de acesso, o qual utiliza uma rede de escada ligada diretamente à rede de computadores do TRE. Após o término da eleição, após as 17 horas, o mesário vai remover a mídia de resultado da urna e vai encaminhar diretamente para o técnico que vai estar operando esse posto de transmissão em cada colégio. A transmissão da mídia de resultados vai ocorrer diretamente no local de votação e essa mídia vai somente depois para o cartório eleitoral. Então, se poupa esse tempo da viagem, do transporte dessa mídia do local de votação até o cartório eleitoral. Conforme os técnicos, dificilmente será cogitada a hipótese de falhas no procedimento. Nós já realizamos os testes iniciais na semana passada para ver a qualidade das linhas que foram instaladas. Essa semana já realizamos dois testes, estamos finalizando um simulado agora. No sábado será feito mais um teste e no domingo também foram elaborados planos de contingência caso algum desses pontos ocorra alguma falha. Um outro ponto mais próximo ou de mais rápido acesso será utilizado para contingenciar o ponto que falhar. O mesmo projeto que visa acelerar o processo de apuração das urnas também será piloto em Criciúma, mas com a utilização de um telefone celular conectado à mídia de resultado que passará os dados diretamente ao Tribunal Regional Eleitoral utilizando a tecnologia de internet 3G. De acordo com o chefe do cartório eleitoral, serão 26 sessões em 6 locais de votação. Somente 5 destes locais terão pontos de acesso para a nova tecnologia de apuração. Não foi possível viabilizar em um dos locais, que seria na localidade de Uruçanga Velha, em razão da indisponibilidade técnica, indisponibilidade de linhas telefônicas na região. Em Uruçanga Velha, como fica próximo do bairro Pedreiras, a mídia de resultado da urna vai ser conduzida até esse bairro.